Olá, meu nome é Dayana, eu sou de Rio Branco, no Acre, e eu estou aqui pra passar uma dica maravilhosa pra você, mulher. Isso mesmo, você que sofre com TPM, com cólicas, com cisto no ovário, endometriose e muitas outras patologias que sempre aparecem em nós mulheres, não é verdade? Eu estou aqui pra falar sobre o FEM da OmniLife, esse produto é incrível, tem feito toda a diferença na minha vida, há 24 anos eu sofria com um problema chamado endometriose, eu não vivia uma vida normal, eram dores, cólicas, TPM, eu sofria de refluxo devido a tomar muita medicação, eu sentia muita enxaqueca, o meu humor era totalmente alterado e o meu sono também. E após o uso do FEM, tudo se regularizou e a minha vida voltou ao normal. Então, eu super recomendo, toda mulher precisa ter o FEM em casa. Então, essa é a dica que eu tenho pra passar pra você, tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Até mais!